Música Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Com José Fernando, nosso repórter cinematográfico, também o Abelardo, que é o nosso suíte de produção, Samuel Moreira, edição Sonoplastia, de Richard Maus, e também o nosso querido amigo Jean, intérprete de Libras, a equipe da TV Câmara que faz com que as imagens, a sonorização do nosso programa chegue até você, levando as informações. Por exemplo, hoje, aqui na edição do nosso programa Fala Vereador, temos o prazer de receber a visita do vereador Wanderlei Dalmolin, do MDB. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, boa noite Itajaí, boa noite os ouvintes da TV Câmara, né? Tudo certo, vereador? Tudo certo, tudo certo. Nós vamos falar uma série de situações do seu trabalho aqui, do seu trabalho parlamentar, algumas opiniões do que está acontecendo na nossa coletividade, enfim, mas eu gostaria de iniciar, porque o senhor é um experto no assunto aqui, para a gente falar sobre mel. Pode ser, vamos começar o programa doce, porque na edição do nosso diarinho do litoral de todo dia, um abraço à diretora Samara e a toda a equipe do diarinho, o nosso saudoso Dalmo Vieira, amigo da coletividade, de dia 14, final de semana, esse diarinho do sábado e domingo, em 14 e 15 de setembro, traz uma matéria, vereador, dizendo o seguinte, Santa Catarina tem o melhor mel do mundo. Recebeu o título de melhor mel do mundo durante o 46º Congresso da Associação Internacional das Federações e Apicultores, que foi realizado no dia 8 e 12 de setembro, no Canadá. Isso aqui é verdade, vereador? É verdade, é verdade. Essa região nossa aqui, ela é muito, graças a Deus, ela é privilegiada, né, no sentido da criação das abelhas, né, é uma rota, eu sempre digo isso aqui, da beirada da praia aqui, é uma rota das abelhas, né, devido às condições boas que tem para... É clima, o clima, né, ela ajuda muito. Isso favorece? É muita abelha. Pena que muita gente se apavora quando vê um enxame de abelha e tem a execução, né, a execução da abelha, né, a matança que volta a falar... Toca fogo, né? É, toca fogo, o inseticida, né, até o roco, né, o roco é a melhor coisa que tem para eliminar, mas não é o fato de chegar e jogar álcool e congelar as abelhas, né, ela congela e mata na hora. É um problema muito sério. Itajaí, eu penso muito a Famae, que hoje é Itajaí sustentável, né? Isso, Itajaí sustentável, antiga Famae. Sempre na época do governo passado existia uma verba ali como para algumas pessoas, para uma empreiteira, alguém ganhar essa licitação e poder fazer a retirada dos enxames, né? E nós estamos perdendo muitos enxames aqui de abelha, assim, porque hoje tem eliminação da abelha, né? Pois é, o senhor fala... Nós vamos continuar nesse assunto aqui, mas o senhor me permite... Teve uma outra edição do Diarinho, logo depois dessa aqui, que dava conta de que... Do perigo sobre a matança das abelhas, do término das abelhas no mundo, existe uma preocupação muito grande de várias associações internacionais. É um inseto, se faltar esse inseto em quatro anos, eu digo que a eliminação do ser humano, qualquer outro ser vivo nesse planeta, tem sim a... Tem fundamento. Fundamento. Ele acaba, extermina tudo. Existe... O planeta acaba. Eu li a matéria e... É um inseto que faz tudo para nós, né? Desde lá do arroz, de qualquer alimento que nós comemos, é tudo a favor desse inseto, assim, que ele faz toda a polinização e faz crescer o alimento para nós, né? Hoje, aqui em Itajaí, além do senhor, o senhor tem caixas e tal, né? É, eu hoje tenho abelha em José Botê, né? Não adianta hoje, Carlos Antônio, eu trabalhar aqui dentro de Itajaí, fazer a retirada e levar. É... Para perto da cidade, tem que tirar para longe, né? Hoje eu tenho abelha lá no Rio do Meio, dá 13 quilômetros daqui, porque a... É... O enxame, ele vai crescendo, né? E tu tem que fazer enxameamento e troca de caixa, né? Colocar a família em outras caixas. Nessa época, agora, já tem uns enxames, né? Então, tem que cuidar muito nesse sentido, porque ela aumenta em alguns lugares e diminui em outros lugares, né? Hoje, por exemplo, no Oeste Catarinense, poucas abelhas existem. As condições não são... Está precária, né? Muito inseticida, muito... E está acabando. Para ter uma ideia, hoje as macieiras aqui no... em Vacarias ou em São Joaquim, hoje é tudo levado, as abelhas... São carretas, né? Que levam 600, 700 caixas de abelha. Eles pagam os apicultores para fazer a polinização das macieiras, né? Das macieiras. É, senão não tem macieira. Aquela região do Freiburgo... Então, a noite, você fecha uma carreta com umas lonas do lado, você fecha, bota as abelhas tudo em andar, né? Fecha ali e leva para um pomar à noite. De manhã cedo, 5 horas da manhã, você vai lá levantar a lona e ela faz toda a polinização das macieiras. É a média, se eu não me engano, é de 35 dólares por caixa pago para a polinização, né? Mas esse caminhão, por exemplo, as caixas ficam no caminhão. Ele fica no caminhão. É tipo uma geladeira, né? É um andar. Dregal, degraus e tal. E à noite, ela vem tudo para dentro da caixa. Elas voltam para a caixa. É, para a caixa. E aí, vai lá, fecha, não sai nenhuma abelha dali e você toca o caminhão para outras macieiras, né? Para outras localidades. Funciona assim. Ela dá muito dinheiro, né? Funciona muito bem. O senhor falou quanto é que custaria uma caixa dessa? Para a polinização, 35 dólares por caixa. Por caixa. O caminhão ali leva 800 caixas, mais ou menos. E ainda tem o poli, que ele tira ali, tem o caça-poli na boca da caixa, né? E tem o própolis, que é retirado também para fazer... Própolis é aquela... Sim. Para a garganta, para tudo, né? Cosméticos, várias coisas, né? É muito interessante, abelha. Hoje nós temos em Itajaí, além do senhor, mais alguns apicultores? Olha, eu, assim, eu estou cuidando do que é meu, mas aí existe pouca gente aqui. Pouca gente. Eu tenho várias chamadas. Hoje ainda tive um para retirar enxame, mas estou sozinho. Estou sozinho, não é fácil. Eu, como vereador, eu também tenho que fiscalizar e trabalhar para o povo que me colocou aqui dentro. e sou vereador de todo o município, então... Sim, claro. Eu trouxe um problema para mim, mas com certeza é gratificante. O povo que me colocou aqui, e eu sou de toda Itajaí, mas tem ali abelha também, que estão perdendo muito, sim, que vai fazer falta para nós lá na frente. Hoje nós poderíamos... Qual é a outra região, além do senhor Itajaí, que mais tem... mais conserva esse trabalho com as abelhas em Santa Catarina? Olha, Carlos Antônio, eu tive nessa área nossa, aqui tem muitos apicultores, né? Nessa região de Garuva, até na divisa do Rio Grande do Sul, né? Porque hoje o que é que nós temos? é as lavouras de fumo e de... Porque é ali que leva os agrotóxicos mais fortes, né? E então... Elas são poucas aqui. Aí passou de uns 100 quilômetros do mar para dentro, mais para o oeste, então elas já traem mais problema, abelha, né? E os plantadores de arroz, esse veneno que eles colocam, hoje não é tanto agressivo às abelhas, mas o pior é do fumo. Então essas regiões aí é que o senhor fala, então por essa causa, por esse motivo, a região mais oeste, a coisa fica mais difícil. Fica mais difícil. Mais difícil e menos abelha, né? Porque a desmatação foi... foi muito grande e trouxe muito problema para esse inseto. Muito obrigado ao senhor. Se o senhor me permite, nós vamos a um rápido intervalo. Agora sim, vamos conversar sobre o seu trabalho parlamentar. É sempre muito bom saber dessas curiosidades, enfim, né? Falar sobre o seu trabalho parlamentar e tantas outras situações que dizem respeito à nossa coletividade. Muito bem. Peço um instantinho ao senhor. Ao senhor e a senhora também que está conosco no programa Fala Vereador, sempre em sintonia, sempre em companhia da gente. Muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente já volta com o programa Fala Vereador e a presença do vereador Vanderlei Dalmolin, do MDB. Até já. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje, vereador Vanderlei Dalmolin, do MDB. A gente já vai falar sobre o seu trabalho parlamentar, mas antes o senhor não lembrava daquele tipo de mel de qual era. Esse mel que está indo muito para a Alemanha é o mel da Baracatinga, né? É que o Abelardo veio. Depois que o Fluminense conseguiu ganhar, o Abelardo lembrou, sabe? É verdade. Por que o mel da Baracatinga? É um mel medicinal, né? Ele é um mel que, olha, o brasileiro tem o costume de comer coisa mais doce, ele é amarga um pouco, né? Então, esse mel é muito importante para a saúde do ser humano, é muito bom. Para a cabeça, estômago, coração. E o brasileiro não consome? Não consome, mas eu estou consumindo ele. Depois que a Alemanha está levando tudo para lá, mais sobra um pouquinho para mim ainda. É, a mesma coisa que os remédios. Primeiro é lá, depois é aqui no Brasil. E nós fazemos primeiro aqui e mandamos para a Alemanha. É isso aí. É. Vereador, todos os senhores, quando eleitos, claro que planejam o ano da legislatura. Enfim, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso e tal. E nós estamos chegando ao final desse terceiro ano, já dessa legislatura. Tem só mais um aí. Isso aí, passou muito rápido, né? Passou rápido demais. Enfim, até o momento, neste ano, o senhor conseguiu realizar tudo aquilo que o senhor planejou ou fica muita coisa para o ano que vem ainda? Fica muita coisa a desejar ainda, né, Carlos Antônio? Para fazer. Para fazer, né? É um vereador que ele fala pouco, mas faz a diferença lá fora. Eu, assim, a gente pratica muito ajudar as pessoas, o povo mais necessitado e trazer a benfeitoria para Itajaí, né? Junto com o governo, o Vonei. Mas foram feitas muitas coisas, só que na Itaipava ainda tem muita coisa a desejar. Como a Avenida Itaipava ali, eu acredito muito no prefeito que disse que... Disse não, o projeto está sendo executado na Secretaria de Obras e no Urbanismo para executar toda a Avenida Itaipava, aquele alinhamento das ruas ali que estava dificultoso. E até o passeio ciclista, o ciclista não, o passeio do pedestre ali que está muito... está horrível, né? Na verdade, há dias, agora eu fui dar uma volta para a região da Estrada de Brusque, famosa nossa, Estrada de Brusque, e a gente percebe o quanto dia a dia o bairro Itaipava, abrangendo aquela situação ali, a gente fala o bairro Itaipava, mas ali eu estou falando todo o entorno ali, que inclusive até o Limoeiro, cresce demais, todos os dias é um galpão novo, é uma indústria nova, é uma empresa nova. Quantos galpões estão ali em construção? É verdade. Não é? É óbvio que eu acho que vale a pena, quando o senhor, por exemplo, pede essa reestruturação, reurbanização, revitalização da Avenida Itaipava, eu penso, inclusive, em outras situações também, que o executivo, os senhores do legislativo e tal, tem que olhar realmente com outros olhos, porque a coisa cresce demais. E para lá é o crescimento. Não tem espaço mais para cá, não é, vereador? É verdade, Carlos Antônio. A Avenida Itaipava, daqui a pouco, ela não vai suportar mais uma ida e volta, porque pelo crescimento que está tendo dos prédios, que está tendo ali, muita gente indo para lá, devido à facilidade de emprego das logísticas, eu vejo muito problema. Hoje tem a liberação de muita construção, tu quer ver, vai um final de semana, passa na Avenida Itaipava, esses prédios, o recuo que eles estão dando para estacionamento de carro, é horrível. Só coloca... Não tem. 300 apartamentos lá, eles vão colocar 500 carros lá dentro, eles colocam. O senhor estava falando que agora... Aí vai o Carlos Antônio lá visitar um amigo, tem que deixar na Avenida Itaipava, já começa, já não temos muito, a largura da estrada é péssima. Então, o que eu estou te falando, propondo para o governo, é mais tarde tentar entrar ali pelo Avelino Verne, aquela região do Tatu ali, do nosso amigo do Compreforto, que é o Inácio... É o Joãozinho, do Mando e tal. É aquela turma toda que tem aquelas fazendas ali, a Cássio Bernardes, aquela turma toda ali. É a Cássio Bernardes, acho que não, é o do Compreforto, é o Inácio Pereira. Inácio Pereira. Inácio Pereira, é trazer pela Rua Silva, eu sempre digo que é a Rua Silva, antiga Rua Silva ali, até eu escuto o cara da banda FM sempre falar na Rua Silva, para mim toda a vida vai ser Rua Silva. Trazer uma abertura de estrada ali, sair na ponte do Tatu, e fazer uma outra via de escape ali, para tentar amenizar. Hoje nós... O carro ele virou um problema na nossa vida, um problema. Tiraram o nosso bem, que era para todos nós, hoje está... Claro. Que era a ferrovia, que hoje ia até Rio do Sul, que isso ia fazer um efeito muito grande para nós, uma válvula de escape, e hoje temos aí, cada um tem dois, três carros nas suas garagens, essas obras gigantescas que estão saindo aí, agora está saindo a Sherry, acho que está saindo ali na Itaipava, um galpão gigantesco ali perto da minha casa ali, isso ali vai gerar mais ou menos uns 500 empregos, são 500 carros a mais ali dentro da Itaipava, então é problema. Hoje a gente está acontecendo com a Itaipava, em passos largos, de forma muito rápida, o que aconteceu com a região da Murta, a região da Murta, você ia tranquilo até a Murta, voltava e tal, sem problema nenhum. Hoje, inclusive, é que foi revitalizada, aquela rua principal da Murta, construção de ponte, lá na própria Murta, enfim, mas o erguimento dos prédios, das questões de moradias, dos loteamentos que aconteceram na Murta, hoje, em horário de pico, a coisa torna-se difícil, que foi já melhorada. Eu acho extremamente interessante a sua preocupação, a do Fernando, que mora lá também, e de tantas outras pessoas, que em horário de pico, já para atravessar aqui na 101, é uma coisa de louco. Para ter uma ideia, no Rio do Meio, vai sair 2.400 lotes ali, do prefeito Jandir Bellini, que é da família ali, está tudo loteado já, as vendas já estão sendo feitas. Lá dentro tem o Santa Clara, lá no Mafra. Antes do Dolor ali. Isso, lá do Santa Clara, lá no Mafra, lá dentro, acho que são mais 180 lotes. Para ter uma ideia, do tamanho da coisa que vai ser. Vai ser tudo para Antônio Raio, 486 aqui, né? É a única forma, né? Não tem outra coisa. Então, é um problema sim, acho que tem que falar com o Inácio Pereira ali, que é dono daquela fazenda ali, que é o cara do dono da Compreforte, faz uma rua ali, uma coisa ampla. Hoje a gente está vendo o prefeito Volnei Morastoni, parabéns a ele, tem muita gente, mas está causando problema e tal. Mas se o prefeito não fizer o que está fazendo hoje, eu acredito que inclusive já outros, antes do prefeito Volnei, deveriam ter iniciado. Sim. que hoje é achar soluções de várias vias, ele está rasgando a cidade e tal, para poder haver mobilidade, que vai acontecer isso lá. Não só as estradas, como toda a tubulação está precária. E o prefeito Volnei, ele está fazendo todo o trabalho ali, né? Então, como eu sempre escutei uma coisa, cavar buraco e botar tubulação, não dá voto. mas deixa subir a coisa para cima para ver como é que vai ficar o povo. Então, o prefeito Volnei, sim, está fazendo um bom trabalho na cidade. Pois é. E a gente tem que acostumar com esse, todo o trabalho aí, porque está precisando. E hoje a tubulação na Avenida Itaipava, ela está toda precária. Desde a época que o prefeito Volnei fez o asfalto e a tubulação embaixo, hoje já não tem mais, não funciona mais nada. Como é? Mas eu digo ao senhor que é com esse olhar que ele está tendo para a Itajaí, para o lado de cá, da 101, que está tendo que achar soluções e fazer estudos e tal para ligar dessa via com aquela lá, para desafogar aqui, para desafogar lá, são muitas obras que estão sendo realizadas. Com esse olhar, ele está olhando para daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. E isso, para que a Itaipava daqui a pouquinho não passe por esses problemas, tem que começar a olhar agora, não é, vereador? Não é abrir mais simplesmente uma rua de tantos metros, ele já tem que ver exatamente o que vai acontecer, prever a coisa para muito mais anos, não é? É cobrado muito da oposição, Carlos Antônio, sobre os ônibus que estão aqui, mas eu vou te contar uma coisa, a culpa não é só do prefeito, não é só dos vereadores que estão com o prefeito, e a oposição, às vezes, ela fica batendo muito em cima da transpiedade, mas o problema hoje ela está entre nós. O Dom Molim vem com o carro todo dia para a Câmara, eles oferecem um abismo mais barato do que para andar de ônibus, ou a prestação, se é um real, dois real por dia, o cara sentiu os viagens naquilo ali, estão todo mundo andando embarcado, nós estamos esquecendo do transtorno que está causando para a cidade, e os ônibus ele vai e sai daqui do centro da cidade, vai lá no Brilhante com dois, três aposentados. Não tem como, se o senhor tivesse uma empresa de ônibus, não colocaria para ir lá na passeia ou para ter bolata. O povo vai me ouvir, está falando coisa demais, mas não estou falando, o culpado é o ser humano. O prefeito está fazendo o trabalho, porque se tirar os ônibus vai afetar aquele mais necessitado que não tem condição, mas ele é minoria, a maioria está tudo embarcado, nós estamos tudo embarcado. E na verdade, hoje a facilidade de você comprar um carro, você não precisa ter dinheiro, você tem crédito, vai lá e sai com um carro zero, sai com uma bicha, sai com uma moto, sai com, enfim. Mas que bom que o senhor pense assim, é óbvio, é claro, que a gente não está falando contra quem tem a necessidade de ônibus, sim. É verdade. Obrigado, tem o ônibus, agora tem que olhar, tem que ter um outro olhar para uma situação de que se a gente fosse o dono de uma empresa, uma empresa de ônibus também visa lucro. É verdade. Não é? Levar três cidadãos, né, lá no fundo da Itaipava, no Brilhante 2, três pessoas, à noite, como é que faz? E volta batendo um ônibus que custa 500 mil reais, ele tem, o que funciona dele é o óleo, então, um motor daquele ali a média é de dois quilômetros por litro, né? Eu vou pedir ao senhor um instante, nós vamos voltar a esse assunto no último bloco aqui, e também vermos outras situações aqui, porque o Abelardo está nos dizendo que esse bloco encerrou, peço licença ao senhor, ao senhor e à senhora, muito obrigado por estarem conosco em companhia do programa, Fala Vereador e hoje com o vereador Vanderlei Dalmolin do MDB. Até já, gente, a volta. Música Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador, conosco a presença do vereador Vanderlei Dalmolin do MDB. Tem que fazer uma ressalva aqui, vereador, que a oposição da casa, a gente como jornalista, como entrevistador, não tem nada a ver com isso. A oposição, mas tenho a minha opinião a respeito. A oposição faz o papel que tem que ser feito, muito bem feito, até porque, a verdade, a unanimidade, sobre qualquer aspecto, para mim, ela é burra, tem que haver o contraditório, sim, além de tudo, além do mais, ainda nessa casa de leis. Todos os meus amigos e gosto muito da oposição e eles estão corretíssimos de pedir informação e debater, sim, tem que fazer o papel. E debater e pedir o melhor, porque todos eles da oposição, inclusive, pedem, tanto quanto os senhores da situação, também pensam e pedem o melhor para a população. Isso basta. Corretíssimo. Corretíssimo. Então fica aqui essa ressalva. Não, já vou deixar. Daqui a pouco. Vou dizer, olha, o Carlos Antônio e o Dalmolin estavam falando contra a oposição. Não é isso. Não é isso. Vereador, sobre essa situação nós falamos, agora eu gostaria de perguntar, o senhor tem um requerimento de número 252 de 2019, lá em 30 de outubro, solicitando informações ao Conselho Tutelar de Itajaí, também ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por quê? O que o senhor quer? Carlos Antônio, eu fui procurado não por uma pessoa, por várias, e sobre o que pega aí nesse requerimento é o plantão à noite. Simplesmente o telefone desligado, né? Eu quero te dizer que eu nunca tive o conhecimento de ir lá nem do... De ir, de precisar do Conselho. Sim, mas muita gente me procurou sim o que está pegando é o telefone à noite. Se eles dizem que são 24 horas, que às vezes até a própria polícia precisa para... Mas tem o plantão, não tem? Não funciona. Não funciona. Foi bem debatido esse requerimento e eu estou esperando as respostas, sim, e depois eu trago mais as informações no meio de comunicação, através de... inclusive os senhores aprovaram a criação do segundo conselho aqui nessa casa, né? Para que realmente funcione e tal. Tomara, né? Na verdade, nós hoje estamos com 215, 220 mil habitantes e realmente um conselho tutelar é pouquíssimo, não é, vereador? Pouquíssimo. E a demanda é grande. A demanda é grande. As dificuldades, muita gente vindo de fora do Paraná e família e crianças sofrendo e precisa muito desse conselho, sim, para poder amenizar até as brigas internas nas casas, ajuda muito, sim. Perfeito. Então, o senhor ainda está esperando essas respostas. Não veio ainda, Carlos Antônio, não posso... Existe o prazo regimental. Acho que é de 60 dias, né? Exato. Vereador, outra situação que eu gostaria de saber a sua opinião. Nós temos aí... São duas opiniões, na verdade, são duas situações aqui para uma opinião. A questão do herbário. Entrega para a iniciativa privada, faz isso, faz o tombamento e tal pelo poder público, faz uma administração mista, enfim. E também sobre a questão daquele terreno do antigo Correio no centro da cidade. Uns querem praça, outros querem que seja um centro administrativo, outros querem que seja feito simplesmente uma praça de lazer. Enfim, sim. Qual é a sua opinião? Eu, pelo herbário, eu sim botava uma empresa administrar aquilo ali porque é uma pena. Aquilo ali está... Está se perdendo para mim aquilo ali, né? Então, que bota alguém que possa trazer uma administração boa porque é uma coisa que nós temos ali várias plantas e... Então, precisa... É um acervo muito grande. É um acervo muito grande. O que tu está falando agora é a verdade, isso. E que traga, assim, uma benfeitoria boa para o público abertar, para visitar, né? Que está praticamente fechado, né? Exato. Então, o Correio. O Correio, eu também fui perguntado por... O que vai ser feito ali? Até por um doutor, o doutor Rodrigo. Estive lá essa semana fazendo o exame e ele perguntou se iria fazer uma praça ali. Eu sou contra uma praça porque as nossas praças que temos dentro da Jair elas poucas... São poucas cuidadas, assim, tem que ser mais administrada, cuidar mais. E eu faço um... O executivo, o prefeito, o Vonei, é que tentar vender aquele terreno ali e trazer alguma coisa mais para o interior, aproveitar mais aquele dinheiro ali ou deixar fazer uma troca de um prédio, alguma coisa administrativa ou até moradia. Porque hoje vão trazer alguma benfeitoria do executivo ali sem estacionamento. Então, hoje é precário. O centro da cidade ele está precário, vão trazer mais alguma coisa para ali para quê? Estacionamento não temos. Praça vai gerar mais problema para o município para administrar. Então, eu vejo muito que eu poderia fazer uma permuta para outro lugar e trazer esse dinheiro para outras coisas, até para a saúde. Muita gente, eu estava conversando essa semana com algumas pessoas e as opiniões foram as mais variadas. Cinco, seis, oito opiniões diferentes. A grande história é, o prefeito, eu acho que está fazendo uma coisa correta, o prefeito comunidade discuta o que quer ali. Agora, como, por exemplo, são variadas essas opiniões, são muitas essas opiniões do que ali deveria ser, do que aqui, ali, deveria ser. fazer uma audiência... Uma situação é certa, vai chegar num momento que ele vai ter que decidir, ele vai ter que decidir, porque fica uma turma de um lado, outras pessoas de outro e tal, e não vai chegar a consenso nenhum. E Jesus agradou todo mundo, mas eu achava que deveria fazer uma coisa assim, para poder, até um emosco ali, mas o emosco também não vai dar, mas aí vai ter que ser numa... Olha o estacionamento, nós não temos, a cidade, ela está engolida por carro, né? E nós já tivemos uma resposta a respeito do emosco que vai ser, por exemplo, dentro do próprio CIS, uma sala onde vai ser feita a coleta e redistribuição, é uma espécie de agência de coleta e redistribuição quando necessário e tal, no próprio CIS. Enfim, vamos esperar mais um pouco para a gente saber da opinião da população. Espero que o governo acerta assim, mas menos praça, praça nós não... As praças que tem, ela tem que ser mais cuidada, né? O governo está fazendo um bom trabalho, mas precisa assim... Hoje uma praça, ela tem que ter vigilância 24 horas, porque a Itajaíense, muitos, alguns ali, esses... O senhor não quer ali as pessoas de rua na praça. É verdade. É isso. É isso. Eu também não gostaria, a população também não. Porque vai a família ali, os caras estão aí, estão atacando, sim, a cidade. Atacando, dormindo e tal. É verdade. Inclusive, para manter... Faz-se cheio toda a necessidade ali na praça, então precisa, assim, pensar muito no que fazer aí. Essa questão, inclusive, próprio... Está sendo abordado pelo requerimento do próprio vereador Murilo, também, que apresentou dias atrás, sobre essa situação de pessoas vivendo nas ruas de Itajaí e tal. Até, não é simplesmente, não, pega, manda embora, joga fora. Não, não, são seres humanos que têm que ser respeitados. Às vezes eu peco muito, mas que não podem ficar ali. O que eu falo, Carlos Antônio, eles convidam a pessoa para vir para poder ser tratada, convida, se não quer, vai ficar ali. Mas está dentro da nossa cidade, eu sou a favor de pegar, não quer, vamos botar dentro do carro e vamos levar assim, tem que ser tratada. Porque essa pessoa, quando ela está no uso de álcool e de droga, ela não está nem aí para ti. Ela não quer ser tratada, ela está possuída. Ela é doente, ela tem que ser tratada. Então, perdoa o que eu estou falando, falei de uma besteira aí. Não, não, é porque ela tem que ser tratada. Eu falei umas besteiras aí, mas eu sou muito verdadeiro. Eu achava que a coisa não pode ser com muito amor, não. Tem que ser com amor aquelas pessoas que querem vir. Não, na época. Agora, essa pessoa que não quer ir, que começa a ficar muito nervosa, pega e bota na massa. Há anos atrás, por exemplo, o que que acontecia? Isso aconteceu no governo Arnaldo Schmidt, lá nos idos de 92, por aí, no último governo do ex-perfeito Arnaldo Schmidt, por exemplo, era feita uma situação. Tinha o POM, Plano Orientação do Migrante. Então, onde é que você é? Para onde você vai? O que você vai fazer? É mão de obra qualificada? É casado? Não é da onde você veio? Eram recolhidas essas pessoas, levava para a casa de passagem, tinha uma comida, tinha remédio, tinha roupas limpas, mordomia. E, após, vários eram colocados, entraram de Chapecó, ligavam para a assistência social de Chapecó, diziam, olha, está indo o senhor fulano de tal, assim, 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 pelo ônibus tal, porque ele tem família aí e tal, então, por favor, tenha bondade. É verdade. O Carlos Antônio... Não é pegar, chegar, aprender, fazer, bater, não é isso? Se tu prestar atenção, hoje, no nosso município vizinho, em Balneário Cambori, hoje, parece que botaram tudo aqui para dentro da G.I., porque se tu prestar atenção lá, reduziu, assim, uma coisa 90%. 99%, tu vê bem pouco essas pessoas na rua lá, tá? Então, parece que está acontecendo alguma coisa ali, está caindo tudo aqui para dentro. Uma das coisas que a gente, que os senhores vereadores, também têm essa responsabilidade, tanto quanto o Executivo, na verdade, é de que essas pessoas sejam muito bem tratadas, muito bem acolhidas, e que, na medida do possível, sejam recambiadas ao seu lugar de origem. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Itajaí, daqui para frente, já há anos, vem acontecendo isso, aumenta essa incidência de pessoas em situação de rua. Por quê? Porque Itajaí é uma cidade em franco desenvolvimento. É verdade. Tem o bônus disso, mas também tem o bônus. Eu tinha que dar uma mudada ali, só nessa ação que eu falei ali. Nessas ações. De, ah, não quero ir. Ele está possuindo. Está doente. Está doente. Então, pega, não quer ir, não quer ir, mas pega e bota. Leva na marra. Vai ser tratado. Tu não está machucando a pessoa, tu está ajudando. Então, se ele não quer, quer ficar na rua. Trata e entra em contato com o desenvolvimento social da sua cidade de origem. Desculpa, eu sou verdadeiro do que eu estou falando. E é assim que funciona o negócio. Vereador, muito obrigado pela sua presença no programa Fala Vereador de hoje. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Estamos chegando ao final do ano também. Que Deus dê muita saúde para o senhor, para a sua equipe, para continuar lutando pela qualidade de vida da gente de Itajaí. Muito obrigado, senhor. Carlos Antônio. Eu quero te agradecer a toda a tua equipe, esse povo maravilhoso estendendo nessa casa legislativa aqui. Todos os vereadores, oposição, situação. Muito obrigado pela atenção que estou dando para o vereador, o pessoal efetivo aqui. todos são muito bons. Obrigado e que esteja um Natal feliz com as suas famílias e um 2020 maravilhoso. Eu acredito muito nesse governo que está aí, o nosso querido Bolsonaro, que sim, o ano que vem vai ser um ano bom. Vai ser tudo de bom para nós. Eu acredito muito, sim, nesse país, porque hoje nós temos tudo. Por que não ser bom? Perfeito. Água, ar, que Deus também dê muita saúde para o prefeito Volnei Moraes Tônio para terminar essas obras que ele está começando aí. É verdade. Muita coisa pelo bem de Itajé. É um trabalho muito bem feito e temos aí, eu acho que sim, o Volnei está fazendo um bom trabalho e que o povo olhe para quem está trabalhando. Valeu. Muito obrigado, senhor, uma boa noite. Ao senhor e a senhora também que estiveram conosco até o presente momento, muito obrigado pela companhia. Meus amigos, façamos todos uma grande noite e até o próximo programa. Boa noite. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri